Os Recordes do Guinness Mais Incríveis. Bem-vindo ao nosso novo vídeo. Neste vídeo apresentamos algumas curiosidades sobre alguns dos mais incríveis recordes do Guinness. Prepare-se para aprender coisas incríveis sobre esses feitos e surpreenda seus amigos com esses fatos interessantes. A maior caravana do mundo. Esta caravana foi construída em 1990 e foi construída pelo Sheikah Mad Bin Anda Onayah de Abu Dhabi. As dimensões deste carro são 20 metros de comprimento, 12 metros de largura e pesa 122 toneladas. Como se as suas dimensões já não fossem incríveis, tem cinco pisos, oito quartos, oito quartos de banho e quatro garagens sustentadas por apenas duas rodas. A bicicleta mais longa do mundo. Em 2015, a Universidade de Adelaide na Austrália, juntamente com a Petrolífera Santos, construiu uma bicicleta de 41,42 metros de comprimento. A incrível bicicleta possui duas rodas, um guidão e 38 pedais. A maior construção de Lego do mundo. O modelo inspirado em O Senhor dos Anéis foi construído no Museu Smayed Land em Shenzhen, China. Este modelo tem 191 metros quadrados e contou com o trabalho de 50 especialistas durante 23 anos. Ao todo foram utilizados 150 milhões de blocos. As maiores unhas do mundo. Diana Armstrong é a mulher que conquistou esse feito. Ela não corta as unhas desde 1997 e conquistou o recorde em 2008. A unha mais longa mede 1.306,58 centímetros e é a do polegar direito. A menor mede 109,2 centímetros e é o que tem o dedo mínimo esquerdo. Para lixar e polir as unhas, ele usa uma ferramenta chamada mini-torno e leva cerca de 10 horas. Para pintá-los você pode usar até 20 frascos de esmalte e levar até 5 dias. O tamanho das suas unhas limita-a em várias situações do dia-a-dia, tendo que recorrer aos pés, ferramentas ou ajuda externa para o fazer. Muitas pessoas perguntaram a ela, por que você não corta as unhas? Ela não corta mais as unhas desde a morte da filha, acontece que a menina era apaixonada por cuidar das unhas, não só das suas, mas também das de sua mãe. Deixar as unhas assim a lembra da filha. O primeiro ciborgue do mundo. Neil Arbisson é um artista britânico que implantou uma antena em seu crânio. A ideia inicial era que o aparelho fosse apenas uma arte corporal, mas o artista afirmou que a antena converte a vibração da cor em vibração do som e as direciona para o seu crânio. Ele não apenas permite que você veja cores normais, mas também raios infravermelhos e ultravioleta. Já se passaram mais de 18 anos desde que ele o implantou. Disparo de flecha mais distante com os pés. A façanha foi realizada pela acrobata Brittany Walsh, dos Estados Unidos. O tiro atingiu a distância de 40 metros. Este registro foi feito em 31 de março de 2018. A pessoa que memorizou mais decimais do número pi, Surish Kumar Sharma da Índia, conseguiu memorizar 70.030 casas decimais de pi. Recitar todos esses decimais levou 17 horas. Ele disse que como técnica de memorização, associava cada decimal a uma imagem. A maior escultura de chocolate do mundo. A escultura é um trem de chocolate de 34,05 metros de comprimento. Andrew Farrujia foi o chocolateiro que o esculpiu em 2012 e levou 780 horas e 1.285 quilogramas de chocolate para realizar essa façanha. A maior quantidade de dominós desce em uma espiral. 55.555 dominós foram localizados nesta espiral, e ela foi derrubada em um programa alemão no Oficiale Amazing em julho de 2013. O pebolim mais longo. O pebolim mais longo mede 121,4 metros e é composto por vários matraquilhos unidos. Ao longo de toda a sua extensão existem 2.332 jogadores de futebol e tem espaço para até 424 pessoas jogarem. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou não esqueça de curtir e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos desse tipo. E me conta nos comentários, qual desses recordes você mais gostou?